Olá, tudo bem? Você sempre sonhou entrar na USP? A partir de agora, você tem três oportunidades de ingresso na nossa universidade. O vestibular da FUVEST, o processo seletivo Enem-USP e o provão paulista. As três formas não se excluem. Caso seja aprovado em mais de uma delas, você terá que optar por uma no momento da matrícula. Vamos agora detalhar cada uma das formas de ingresso. O vestibular da FUVEST é a prova organizada pela Fundação Universitária para o vestibular e é responsável por selecionar a maior parte dos ingressantes. Mais informações podem ser obtidas no site www.fuvest.br. O Enem-USP é um processo seletivo que permite a você utilizar sua nota do Enem para ingressar na USP. Há também o provão paulista, avaliação organizada pela Secretaria Estadual da Educação. Atenção! O provão paulista é oferecido somente aos estudantes do ensino médio público. Mais informações são divulgadas no site prg.usp.br. Saiba mais sobre o Enem-USP. Ao realizar o Enem deste ano, você já estará apto a se inscrever no processo do Enem-USP, que utilizará apenas a sua nota do Exame Nacional do Ensino Médio para classificação e ingresso na USP. É importante você saber que a USP não permite que os candidatos se inscrevam mais de uma vez no Enem-USP. Atenção! Caso isso ocorra, todas as suas inscrições serão anuladas. Veja como é simples fazer a sua inscrição para o Enem-USP. Acesse o site da FUVEST. Escolha uma área de interesse, ciências biológicas e da vida, ciências exatas e tecnológicas ou ciências humanas e sociais. Dentro da área escolhida, selecione até três cursos pretendidos, por ordem de prioridade. Importante! Você poderá alterar a escolha dos cursos pretendidos se quiser. Mas atenção! A área de interesse não poderá ser alterada. Todos concorrem às vagas de ampla concorrência conhecidas como AC, que não exigem nenhum pré-requisito. Entretanto, se você também se encaixa nas vagas de políticas de ações afirmativas, deverá indicar no momento da inscrição que também deseja concorrer às vagas reservadas para essas políticas. Confira as modalidades de reservas de vagas. Caso você tenha cursado todo o ensino médio em escola pública e possuí uma renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, você também pode concorrer às vagas da modalidade EPL1. Se você cursou todo o ensino médio em escola pública, independentemente da sua renda familiar, você pode também concorrer às vagas da modalidade EPL3. Caso você tenha cursado todo o ensino médio em escola pública, possua uma renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio e se identifica como preto, pardo ou indígena, você pode concorrer às vagas da modalidade PPI-L2. Se você se identifica como preto, pardo ou indígena, independentemente da renda familiar, tiver feito todo o ensino médio em escola pública, você pode concorrer também às vagas da modalidade PPI-L4. Os candidatos que fizeram o exame supletivo, de madureza, de educação de jovens e adultos e que tenham obtido a certificação de conclusão do ensino médio pelo Enim ou pelo Exame Nacional para a Certificação de Competência de Jovens e Adultos, também poderão preencher as vagas destinadas às políticas de ações afirmativas, desde que tenham cursado seus estudos integralmente em escolas públicas. E atenção! Caso você tenha se inscrito para o concurso vestibular FOVEST deste ano, tenha cursado todo o ensino médio em escola pública e possua uma renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio ou declare fazer parte de família de baixa renda e esteja inscrito no Cade Único, você não precisará pagar a taxa de inscrição do Enem USP. Os inscritos no Cade Único devem informar seu número de identificação social, conhecido como NIS. Informações completas sobre o processo seletivo Enem USP, você encontra no link TRI da Pró-Reitoria de Graduação da USP, neste endereço. Agora que seu sonho virou realidade, desejamos a você muita sorte em seu ingresso na USP. Música Música Legenda Adriana Zanotto